Eu comprei esse brinquedo surpresa do Ugi Ugi, eu vou abrir agora com vocês. A embalagem é a cara do Ugi Ugi e dá pra ver que é colecionável, dá pra ver que tem todos os monstrinhos aqui do jogo, inclusive o próprio Ugi Ugi. Vamos abrir aqui então o nosso pacotinho em 3, 2, 1... Pera, pera, pera aí, Renaldo, vamos fazer o seguinte? Se você conseguir achar o Ugi Ugi, a galera vai ter que se inscrever no canal, já que de todos eles, ele é o mais raro. Tudo bem, mas se não sair o Ugi Ugi, vocês vão deixar o like. Vamos lá, aí vem o Ugi Ugi, vem o Ugi Ugi, vem o Ugi Ugi, vem o Ugi Ugi. Ô, Renaldo, esse não é o Ugi Ugi, esse é a Kicimice. Quem disse que não é? Tá vendo? É o Ugi Ugi. O quê? Agora você vai ter que se inscrever no canal.